Música Velho, isso aqui é um Jetta 2007 Model Wolfsburg A gente deu 800 de roda 800? É, não sei se a gente vai Usar 800 hoje Meu Deus do céu, que sarro Vocês vão ver agora Mano, você quer pisar o de tão forte, velho Música 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 Olha a cor dessa RS4, não tinha parado pra falar, né, mas Lembra a cor do Golf GTI que correu aqui Linda, hein, velho É diferente, primeiro é a RS4 que eu vejo verde Assim Olha que incêndio que eu queria colocar Que da hora, velho Vamos ver E aí, qual que vocês acham que vai levar? RS4 ou, acho que é uma Q3 Ou é uma RSQ3, não sei Acho que é uma Q3 Vamos ver A parte da R$4, não sei A parte da R$4, não sei Que parada Olha esse Mustang, mano Olha o milha Você olha ali, ó Você já vê que o carro já tá na maldade Olha isso, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que carro Não dá nem pra ver a lanterna do carro Caralho 257, velho Caraca Vou agradecer em vídeo E aí, meu Prazer, Rodrigo Prazer, cara Você não me conhece, mas você conhece meu carro Qual que é o teu carro? Acho que já chegou a você Que a gente tava tentando montar um SI automático Tá, tô ligado com um câmbio automático Que deu um trabalho do caramba Tava com a FT600 Acabei parando o projeto, né, porque ficou caro demais Queria te agradecer, cara A equipe inteira da Futec ficou ajudando em tudo Ah, que bom Cara, se eles abraçaram pra eles Eu até brinquei com Foram duas ou três oficinas que acabam ajudando E eles entrando em contato com vocês Eles falaram Meu, parece que o projeto é da Futec, né, nossa Sabe? Ah, não Eu falei, vou agradecer em vídeo Não vou agradecer fora Ah, que legal Vocês levantaram bem demais, cara Obrigadão, de verdade Que bom, cara Fico feliz aí E é bom ver a paixão assim Motivando também Ah, tá Que feliz sonho Aquele carro era o sonho Infelizmente não deu Coisas acontecem, mas Aquele carro ia ser muito divertido Uma hora vai dar Acredito Uma hora vai dar Vamos melhorar a condição E a gente tenta de novo Isso aí, meu Pode parar Show de bola, velho E aí, gatinho Tá concentrado aí, é? Tô concentrado Eu tô olhando só aquela moto lá Pra ver se eu puxo com ela Boa aí, irmão Aquela aranha-ruza A do Murilo? É Ô, Zóio Ô, Zóio Corre lá Rapaziada, aqui é o Subaru do Costela É Gatão, tá com quantos cavalos o carro? Ah, deve estar uns 700 agora É um dos mais rápidos de São Paulo, não é? É o mais rápido de São Paulo É o mais rápido de São Paulo É o mais rápido de São Paulo 5.5 Bom demais, velho Vou gravar o celular Valeu Caraca, vai correr o Costelinha Contra Outra Na porta ali Eu acho que é o do Murilo do Gomes Eu não sei Caralho, velho Caralho, velho Vamos canhar esse carro Vamos correr as duas rodas Não é isso, galera Vamos correr as duas rodas Ah não, vai correr as duas rodas Quebra 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 Consegue Agha Caralho 277, tá boa 287, tá boa 215, rapaziada, comenta aí embaixo agora, ó, vai correr dois Civics SI, um preto e um vermelho e um é da Bixamal, vamos ver aqui, ó, ó o sorrisão na cara da criança, já vai, ó, 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 você vai fazer bonito, vai mesmo, rei um ou rei dois, rei dois, tô com medo de quebrar rei dois então vai um mesmo filma a bola na arrancada, filma a arrancada, vai daí eu sei buzo, passa, passa aquela pose que eu gosto de ver é ré e dois para que eu já tomo na live é e dois é e dois é e dois jogou rei dois, como falou que ia jogar, aí sim caralho ah, o SI vai ganhar, né, isso que importa já mostra seu nome já mostra seu nome e aí mano, tá ok, você tá? velho, que Jetta é esse? velho, esse aqui é um Jetta 2007, modelo Wolfsburg, é um modelo que não veio pra cá Que originalmente ele é mecânico Esse carro eu comprei Ele veio pro Brasil pela embaixada E aí foi pra venda Eu arrematei Mas você que turbinou ou já deu turbo? Não, ele veio original Ele é um Jetta muito parecido com os nossos Só que a diferença é que ele é câmbio mecânico Tem uns detalhezinhos ou outros Na última passada a gente deu 800 de roda Não sei se a gente vai usar 800 hoje Na pista Vamos ver como vai ser o decorrer do dia Obrigadão, mano Parabéns pelo projeto Olha o meu sonho ali GTI Caraca, o GTI tá bonitinho Contra O Jetta 2.5 Turbo Esse aqui Esse aqui é raro, rapaziada Vou filmar ele Olha o tamanho da pinça de freio Calma, velho Celo Pô, eu acho que essa lanterna é diferente, né? É dele Oh, porra! E aí, rapaziada, esse GT é o único, e eu não sabia, agora, como vocês viram aí, o que o Bruno explicou, vamos ver como ele vai sair aqui. Ai, acho que usou a marcha, velho, caralho. Você viu, mano? Então, eu só ouvi o barulho, velho. Ele ficou tentando engarrar a tal. Então, não sei, vamos torcer pra não ser nada. Não foi nada, velho, vai resolver, já vai andar mais, se tiver a gravar ele correndo hoje. Aí, rapaziada, ó, esse é o GT-R, esse acho que tem mais de mil cavalos. Vocês vão ver agora, mano, isso aqui é pisarro de tão forte, velho. Olha, tá na maldade não, pai, acredito. 2, 4, 4. 302, caralho. A galera ficou feliz pra caralho também. Não, nada mais, nada menos que 302 por hora no GT-R, velho. Quando vocês vão imaginar isso, velho? Que carro louco, que carro louco. Parabéns aí pelo projeto, mano. Pera aí que agora vai ser bonito. Agora representou. Pode, é minha vez. Não, se liga nessa corrida aqui agora. Subarinho do Costela e moçangão todo aliviado. Muito na maldade, velho. Olha isso. Os detalhes desse carro são animais, velho. Olha isso. Meia milha virou, tipo, outro patamar de arrancada, velho. Que louco, que louco, velho. Olha a exclusividade desse carro, mano. Massa. 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 Que moto é essa, né? Comenta aí, comenta aí se você sabe o que eu tô mostrando, né? E tem nitro mesmo, olha lá, um galãozinho de nitro. Vamos ver. Vamos ver. Que forte pra caramba! Que da hora, velho. Que forte pra caramba! 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 Que forte pra caramba!